Opa, tudo bem? Hoje a gente vai refatorar o projeto do último vídeo. Vamos lá. Refatoração. E aí eu queria mostrar um truque, um truque importante aqui, que é o seguinte. Quando a gente refatora as coisas, tem uma coisa que dá pra gente a tranquilidade de que a gente está no caminho certo, de que a gente não fez besteira. Testes automatizados. Acontece que é muito comum um cenário em que você tinha um problema que você achava que era simples, você começou a escrever seu código e não escreveu testes. E está tudo bem. O pessoal faz de testes uma religião. Não pode escrever código sem escrever teste, nunca e tal. Cara, situações e situações, ok? Então eu vou te mostrar como é que eu pego um código que está funcionando e transformo esse código num código com teste automatizado, usando uma fixture, usando um padrão lá que é uma massa de dados pré-preparada. Então eu fiz esse código e esse código, você lembra o que ele faz, né? Eu chamo o Python, tabula e a pesquisa e ele me dá esse retorno aqui, ok? Muito bem. Então a gente vai fazer o seguinte. Olha só, está aqui, né? Eu vou preparar aqui. Uma opção de linha de comando. Ah, vamos aumentar a fonte aqui. A galera do celular. Aí, assim fica bom para todo mundo ler. Então aqui vai uma opção de linha de comando. Se alguém passar menos T na linha de comando, eu vou entender que ele está trabalhando com testes. Então eu vou fazer assim. Essa header dados é igual a tabula. Open pesquisa. Não pesquisa não. Vou chamar de sample.csv. E aí eu vou pegar o meu arquivo da pesquisa. E vou copiar como sample.csv. E esse sample eu vou colocar na pasta do projeto. Legal? Então aqui a gente vai fazer assim. Olha só. Print headers. Print dados. Desse jeito. Então vamos lá. Se eu passo tabula e o nome do arquivo, pesquisa, ele vai continuar fazendo o que ele estava fazendo. Agora, se eu passar menos T, ele vai retornar aqui para mim as minhas tabelas de dados. Olha aí que legal. Agora aqui eu vou fazer assim. Eu já tenho JSON nesse negócio? Não, não tenho. Então eu vou pôr lá embaixo. E aí é o seguinte. Esse negócio vai ser usado só no teste. Então eu só vou importar JSON se estiver dentro do teste aqui. Esse import sys. Tinha um sys lá em cima, não tinha? Tinha. Então aqui ele é desnecessário. Vamos tirar esse cara daqui. Aí. Vou mandar indentar. Porque fica mais fácil de ler. E vamos lá. Ah. Indent é um parâmetro de JSON dumps, não de print, né? Vamos lá. Tá aí, olha só. Ok? Então eu vou mandar ele não fazer esse escape de acentos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, o parâmetro no JSON se chama ensure as key. Se eu disser que é false, ele não vai fazer escape. Aí. Agora ficou. Linguagem legível por seres humanos, né? Tá legal. Muito bem. Eu vou pegar esse código aqui. E vou colocar em sample headers.json. Desse jeito. Muito bom. Agora eu vou fazer a mesma coisa. só que ao invés de headers, vou salvar os dados lá. Tá aí. Muito bom. Vou mandar ele ler os dados que estão lá, olha só. Curioso, meu terminal ficou com essa fonte grande. Ficou lento pra caramba. Então, desse jeito, olha só. Headers é sample headers, data é sample data. Legal? E aí eu vou fazer assim, olha só. Acerc headers igual a cheaders. Acerc data igual a cdata. Vou executar. Faltou um igual aqui. E tá aí, deu tudo certo, ok? Então, agora eu vou fazer algo aqui dar errado. Vou fazer assim, olha só. Data.apend e uma linha vazia. Ah, é um dicionário, né? E tá lá, tá vendo? Ele vai me mostrar um erro cada vez que a minha saída diferir da saída que já estava combinada. Legal? Então, veja. É claro que você fazer TDD, quer dizer, você fazer testes primeiro, você escrever seu código com base nos testes, tem as suas vantagens. Mas é uma situação muito comum que você tem um código, já tá funcionando, já tá em produção, tá todo mundo feliz com esse código e você precisa refatorar. Então, o que você pode fazer? Pega uma massa de dados significativa que vai mostrar o comportamento desse software, passa no código atual, salva a saída e escreve teste com essa massa de dados e essa saída. fala, eu vou refatorar e vou jogar a mesma massa de dados, tem que dar a mesma saída, simples assim. Isso vai te dar bastante certeza do que você está fazendo, ok? Então, agora vamos começar a refatorar. Essa parte aqui embaixo, na verdade, eu só estava querendo trocar a variável aqui porque o meu código está escrito todo meio em inglês, meio em português, né? desse jeito. E aí eu vou rodar o código aqui. está aí. Muito bom. E aí, E aí, eu vou rodar o código. eu vou rodar o código. Ah, ele continua funcionando ali, para eu ter certeza, opa, olha lá, eu esqueci, eu sabotei o task, para testar se a acertão estava funcionando. Vamos ver se é isso. Está aí. Não deu nenhum erro, quer dizer, eu reescrevi coisas no código ali, basicamente mudei nome de variáveis, então, não devia ser um problema aqui e tal, né? Muito bom. Agora aqui, eu quero fazer o seguinte, você lembra lá que dentro da minha célula, os valores estavam separados por vírgula espaço. Isso pode não necessariamente ser verdade. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, olha só. Eu vou chamar de intercep. Eu vou chamar de intercep. E está lá. Continua funcionando igual, não é? Agora aqui, vamos colocar um exemplozinho, uma pequena documentação. que eu vou chamar de intercep. Ok, quebramos nada. Quer dizer, é assim que você faz, você garante que a saída não mudou. Além disso, ao garantir que a saída não mudou, a gente ganhou tempo na hora de programar. Porque agora aqui eu estou trocando as coisas aqui, etc. E como é que eu teria que testar se eu não tivesse feito aquilo lá embaixo? Eu teria que fazer o seguinte, rodar esse teste aqui e olhar os resultados aqui. Para ver, olha, continua fazendo sentido, não quebrei nada. Sabe, uma conferência manual chata para caramba. Isso não é trabalho de gente, é trabalho de máquina conferir esse tipo de coisa, ok? Então, tendo feito isso, agora vamos criar um projeto no GitHub. Ah, tem uma janela anônima do Chrome aberta aqui, eu estava testando o site. Aí, geekhub.com, vamos lá. Novo repositório. Novo repositório. Iniciar com o readme, geekignore.g.py. Python e vou adicionar uma licença GNU. Criar um repositório. Tá aí, agora eu vou clonar meu repositório. Eu tenho uma pasta aqui, onde eu clono todos os meus repositórios. Que é a pasta projetos. Ah, faltaram os jasons. Então, tá aí, olha, ele está dizendo que não conhece esses arquivos, não é? Eu vou criar uma pasta chamada samples. E vou mover o sample CSV, o sample data e o sample header para dentro dela. Também vou mover o pesquisa. Os pesquisas eu posso apagar daqui, na verdade, né? Tá aí. E agora lá no meu tabula PY. Eu tinha deixado ele aberto em outra janela aqui, inclusive, isso aqui com certeza não tem como funcionar bem. Tá aqui. A gente vai fazer o seguinte. Colocar sample barra no começo de cada URL daquela ali, ok? Vamos rodar um teste, né? Tá aí, continua funcionando. Deu tudo certo. Vou dar um push. E se você for ao projeto aqui no GitHub, você vai ver que está lá o código, legal? O readme ainda não está muito descritivo, a gente vai melhorar esse negócio e tal, mas aí não vale a pena fazer no vídeo, que é um trabalho de redação, né? Mas está aí. Então, para você, de repente, você nunca tinha visto como é que eu ponho meu código no GitHub para que outras pessoas possam colaborar. O processo é bem, bem simples, beleza? É isso aí. No próximo vídeo, a gente vai falar de Shell Script, o comando alias do Shell Script. Então, para não perder os vídeos, você assina o canal e clica no sininho para receber as notificações. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho